Olá pessoal, muito boa tarde, final de tarde deste domingo, 28 de março de 2021, estamos aqui dentro do leito do Rio Chaguari, a polícia militar, a vigilância sanitária e a guarda municipal vieram aqui, muita gente receberam a denúncia, informações receberam a denúncia, vocês podem observar o carro da vigilância sanitária saindo desse exato momento, depois de meia hora, dentro do leito do Rio Chaguari, nessa tarde de domingo, o carro da guarda municipal saindo e agora a polícia militar também saindo desse exato momento, segundo as informações receberam a denúncia de que muita gente estaria sem máscara e realmente vieram e constataram a veracidade dos fatos.